Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Este sábado, dia 3 de outubro, vai jogar-se a Super Taça de Futebol da Associação de Futebol de Viseu, mas a edição do ano passado. Moimita da Beira, campeão distrital em 2013-2014, frente ao Pai Vence, vencedor da Taça Sócios de Mérito, desse ano. O jogo, que por motivos de calendário acabou por não ser realizado na altura prevista, vai ser agora disputado, mais de um ano depois, numa altura em que já se jogou a Super Taça de 2015 e quando já se jogam as competições distritais. Este sábado, às 5h30 da tarde, no Estádio do Fontelo, jogam Moimita da Beira e Pai Vence. O jogo tem entrada gratuita. No Nacional de Futsal Femenino, o Lusitano de Vila Luins sofreu mais uma pesada derrota. Sem surpresa, as trambelas não resistiram ao Nova Semente, uma das principais equipas nacionais, que tem várias internacionais no seu plantel. O Lusitano perdeu por 7-0 em jogo que contou para a terceira jornada da Zona Norte. Após estes três primeiros jogos, o Lusitano continua 100 pontos, tem 18 golos sofridos e ainda 100 golos marcados. Na próxima jornada, sábado, às 5h da tarde, as trambelas vão receber o Santa Luzia, mais uma das equipas de topo da classificação, no que vai ser mais um sério teste às capacidades. O Lusitano, nesta competição. No Distrital de Futsal de Viseu, a divisão de honra arranca este fim de semana. São 12 equipas na luta pelo título distrital, que garante ainda a subida à 2ª Divisão Nacional, onde já competem 4 equipas de Viseu. Na primeira jornada, os jogos são os seguintes. Casa do Benfica de Viseu, Rio de Moinhos, São João da Pesqueira, Casa do Benfica de Moimenta da Beira, Inter-Taruca, Petrelos, Severo, São Martinho de Mouros, Bela Vista, Casa do Benfica de Castro Daire e Unidos da Estação, Viseu 2001-B. No futebol feminino, o Viseu 2001 perdeu frente ao Vila Verdense, num jogo que serviu para o clube viziense receber a taça de campeão de promoção da época passada. As vizienses, em estreia no principal escalão, vão acusando alguma falta de experiência, natural para uma equipa que, com uma média de idades muito baixa, vai defrontando equipas muito mais experientes nesta competição. Depois de uma derrota na primeira jornada, no A dos Francos, neste segundo jogo, para o campeonato, perderam por 3-2 com o Vila Verdense. Na próxima jornada, novo jogo de elevado grau de dificuldade, com um jogo no recinto do Oriense, uma das equipas mais fortes do campeonato e candidata a uma presença na fase de apuramento de campeão. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto.